De me processar, André Valadão, agora me processa que eu quero ver se eu vou responder a convocação desse seu juiz. Confesse, André Valadão, que você saiu comigo duas vezes e pagou meu programa ou você vai dizer que é mentira? Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa e a sua família. É com muita alegria e satisfação que eu te recebo aqui no meu canal. Deus abençoe os nossos inscritos e Deus abençoe aqueles que estão chegando ao meu canal. Se depararam com esse vídeo, já peço. Se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe e deixe o teu like, o teu joia. Compartilhe, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é bom. Você está ajudando a fortalecer o canal e o nome do Senhor é glorificado. Não custa nada você fazer isso pelo canal e Deus vai te abençoar. Eu libero uma palavra profética. Você nos ajuda, ajuda o canal e Deus vai abençoar a tua casa. Sem perca de tempo. Você viu a capa, a thumbnail até mesmo desse vídeo. Você viu um pedacinho no comecinho desse vídeo. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para que você dê a sua opinião. E já vou falando aqui que eu não estou na posição de advogado. Não terminei o meu curso de direito. Só fiz dois anos e meio e parei. Então não sou advogado. Mas nós sabemos que o inferno, ele é astuto. Nós sabemos que Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E prejudicar pessoas. Ainda mais quando se fala a verdade. Aqui você já viu que nós vamos falar. Para mim, a partir do momento que não se prove a verdade. E onde se prega a verdade dentro da palavra de Deus. Para mim, eu não vejo erro nenhum. Eu vejo uma calúnia se levantando. Você viu que aparece aí um travesti falando do pastor André Valadão. Acusando o pastor André Valadão. Tudo porque o pastor, ele, em 30 dias aí, ele bateu aí na limitância LGBT. Por algumas coisas erradas que vem fazendo. Levando crianças em movimentos. Fazendo com que crianças vejam coisas que não é para ver. E está certo que não entendem nada de Bíblia, de palavra. E o pastor André Valadão, ele vem 30 dias aí, batendo. Falando a verdade, sem medo. E eu confesso para os irmãos. Eu não sigo direto o ministério do pastor André Valadão. Mas a partir do momento que se diz palavra de Deus, nós temos que se unir. Preste bem atenção se você não está sabendo direito. Agora se levantou algo muito forte. E depois eu vou vir aqui para dar a minha opinião. Eu não sei a sua qual vai ser. Mas para você poder entender. Eu vou colocar ali e agora ainda por cima, jornais, redes aí de comunicação. Colocando, pegando o contexto do que ele falou. Distorcendo e falando coisas erradas, sabendo o que ele não falou. Preste bem atenção do que está acontecendo, do que ele falou. Preste atenção. Mas foi o que ele fez, né? Não tem explicação. Não tem remendo possível para essa fala de André Valadão. O que ele fez e repetiu foi sugerir a morte de pessoas homossexuais. O que ele fez foi usar o nome de Deus para tentar incitar ódio e preconceito. Ao defender um crime, Valadão ataca também os verdadeiros cristãos evangélicos. Que sabem a importância de respeitar as diferenças. Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo. Não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam. Jorjão com Jorjão. Terezinha com Terezinha. Ai, não. O que vale é toda forma de amor. Deixa casar. Deixa, deixa, deixa viver. Ai, hoje você vê nas paradas, homens e mulheres nuas. Com seus órgãos genitais completamente expostos. Dançando na frente de crianças. Ai, você horroriza. Ah, que absurdo. Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer não, 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 não. Pode parar. Reseta. Aí Deus fala. Não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso. Então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo. Está com você. Sacode os quatro do teu lado e fala. Vamos para cima. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí por causa de uma porta que parecia bonitinha. Um casal LGBT que ia mais casando. Aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula. Então eu queria colocar algumas questões aqui para vocês. E aí eu vejo hoje, ontem ainda, no primeiro dia das mensagens, é maravilhoso ver isso. E aí eu vejo grandes mídias já noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis. Quando Deus, ele a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual. Por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus. E o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento do que cremos, destrói a humanidade. E a palavra também deixa claro que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar. Deus não vai matar. Deus não vai recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas. O que eu digo é, cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. Cabe a nós, cristãos genuínos, erguermos a nossa voz e deixarmos claro aquilo que é a vontade de Deus. Deixarmos claro para vivermos essa realidade. Então, é incrível como pessoas podem pegar um contexto e tentar levantar uma imagem e uma narrativa como esse pastor é homofóbico. Esse pastor, ele quer acabar com a liberdade que nós temos. Não, eu estou na minha igreja pregando a palavra de Deus, dizendo que pela palavra de Deus, a vontade de Deus é a mesma. O Deus de Gênesis não mudou, ele é o mesmo Deus de agora. Mas por que eu estou falando nessa história? O André Valadão está abrindo a boca para falar muita besteira, sabe? Então, André, eu vou abrir a minha boca também, sabe? Porque você pagou meu programa há anos atrás em São Paulo e em Porto Alegre. Você lembra, André Valadão, que você pagou o meu programa e que você foi passivo comigo? Mande-me processar, André Valadão. Agora, me processa, que eu quero ver se eu vou responder a convocação desse seu juiz. Que eu quero mandar você e o juiz, que vai aceitar esse processo, mandar... Confesse, André Valadão, que você saiu comigo duas vezes e pagou meu programa ou você vai dizer que é mentira? Sua passiva. Diga, André Valadão, que você pediu para me vestir a sua camisa e pôr aquele boné lá que você estava com ele? E pôr a sua camisa? Que você não tem tesão em travesti, você tem tesão em homem? Fale isso, André Valadão. Por que você não pede para os cristãos da sua igreja, os evangélicos, dar na cara dos hipócritas? Para eles virem dar na sua cara? Porque ninguém está entendendo que você é outra. Assuma, rapaz, que você é outra e que você acusse. Que eu quero mandar todas as LGBT para poder sair de mansinha, que você é outra enrustida. Talita Oliveira, lembra de mim? A Pâmela? Pois bem, mudei de nome. Agora é Talita, André Valadão. Lembra? O que é que eu detalhe? Sua maricona suja. Vá, fale dos LGBT, mas assuma pelo menos que você deu sua **** para mim, sua maricona. Tinha que ser uma maricona revoltada, que não tem coragem de se assumir para estar na internet ou em redes sociais apedrejando quem está vivendo sua vida. Assuma agora que você pagou duas vezes o meu programa, uma vez em São Paulo e outra vez em Porto Alegre. Beijo, André Valadão. Quando for falar da comunidade LGBT, lembre do seu passado. Não esqueça o seu passado, não. Tá, André Valadão? Bom, meus irmãos, vocês prestaram atenção. Agora eu vou dar a minha opinião, o meu ponto de vista. E às vezes eu posso não agradar do que eu vou falar aqui. E você pode deixar o teu comentário, o teu jóia, o teu like aqui no canal. Deixe a sua opinião perante a Bíblia, perante a palavra e perante o que você viu sobre a mensagem do pastor. E agora esse inferno se levantando sobre a vida do homem de Deus. Nós sabemos que todos nós somos palio. Já falei que eu não estou aqui para ser advogado de ninguém. É, maldito homem que confia no homem, mas até que não se prove a verdade, até que não se tenha prova legítima, eu fico com a palavra de Deus e com aquilo que o pastor prega, com aquilo que o pastor está ensinando a sua igreja. E acaba até mesmo levantando aí uma perseguição. Por quê? Porque ele pregou a palavra, porque ele está ensinando da forma que tem que ser perante a palavra. Eles querem acabar com a reputação do pastor André Valadão, essas militâncias que têm se levantado aí, porque para mim, na minha opinião, eles querem acabar com a reputação, com o ministério do homem de Deus, o servo do Senhor. E nós defendemos a mesma causa. Nós defendemos a palavra de Deus, nós defendemos o que é direcionado dentro do altar, o que o Senhor traz para poder ensinar as ovelhas. E ainda por cima, esse travesti, ele coloca o pastor como uma pessoa passiva. Olha o absurdo que ele tem o cabimento, a condição de pegar e falar do pastor. E ainda por cima, ele fala, pode processar, pode me levar para a justiça, eu quero ver se eu vou responder o teu chamado e muito menos o chamado do juiz. Agora eu venho cá e vou lá e volto cá de novo e paro aqui com você e faço essa pergunta para você. Quando você é chamado realmente pela justiça e a justiça te intima perante o juiz, você tem que comparecer, porque se você não comparecer, é ordem de prisão. Agora, ou se não comparecer, é porque você não consegue firmar, você não consegue até mesmo provar aquilo que você está acusando, falando, ou então está levantando, isso daí é uma falácia. E nós sabemos que essa falácia é algo que é perigoso, é algo que se torna aquela falácia você também. E essa falácia aí vem para poder destruir. Eu tenho, na minha opinião, que isso é enviado do diabo, isso daí é enviado do inferno. Eu não sei qual é a sua opinião, mas na minha opinião, isso daí é enviado, isso daí é contratado, isso daí é simplesmente, até que não se prove a verdade, eu, no meu ponto de vista, o pastor André Valadão, independente ele sendo pastor, servo de Deus, homem de Deus, ele teria que procurar a justiça, ele teria que pegar um ou dois advogados, não sei, mas um bom advogado mesmo e ir para cima, porque aqui esse travesti, ele coloca aí uma afirmação e teve casos em São Paulo, Porto Alegre, e vem afirmando. A gente sabe que quando a pessoa é irada e quando a pessoa ela deve, ou então quando a pessoa ela não segue o que tem que seguir e vai contra aquilo que realmente tem que seguir, a gente sabe que vem retaliação, nós sabemos que vem perseguição, a própria Bíblia fala que viria tempos difíceis, trabalhosos e que os cristãos seriam perseguidos por pregar a verdade, por falar a verdade, mas também não quer dizer que nós somos bobos, não quer dizer que nós temos que aceitar tudo, não quer dizer que nós não devemos procurar o direito e nós sabemos que a calúnia, ela prejudica, a calúnia é algo terrível e eu acho que deve entrar na justiça, na minha opinião, o pastor André Valadão, ele tem o meu total apoio, até que se prove ao contrário, em oração, devemos orar pelo servo de Deus, devemos clamar pelo servo de Deus, pela família dele, devemos buscar a Deus por justiça, porque a palavra do Senhor fala, ai daquele que tocar no meu ungido, ai daquele, isso daí nada mais é ataque de militâncias revoltada com aquilo que é pregado, ministrado, ensinado e falado a verdade e querem fazer bagunça por aí e aonde nós não aceitamos, nós sendo pastores, está certo que tem os pastores que aceitam aí, né, os pastores do amor aí, né, o pastor do Hilari Lariê, que é o pastor da Xuxa, também o pastor lá aqui das festinhas, né, do Rio de Janeiro, que você já sabe, que nós já fizemos o vídeo dele aqui também, então quer dizer, mas nós vemos aí que pastor Eliseu Rodrigues, ele prega, é o deputado Nicolas Ferreira, vai pra cima também, é pastor Marco Feliciano, vai pra cima, Silas Malafaia, vai pra cima, independente se você gosta das pessoas ou não, da pessoa, né, dessas pessoas ou não, mas eles têm falado perante a Bíblia. E qual é a sua opinião? Na minha opinião, nós devemos orar pelo pastor André Valadão, pela sua família, pelo seu ministério, e esse demônio, esse capeta, esse inferno que se levantou, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Se estiver errado, vai pagar o preço, mas se estiver certo, a mão de Deus, ela é pesada. E nós sabemos que, se você parar pra analisar, pode processar, pode me chamar na justiça, que eu vou ver se eu vou. Se a pessoa realmente tem total convicção daquilo que ele está falando, ele vai perante o juiz, ele vai perante o tribunal, ele vai perante qualquer coisa e abre a sua boca. É muito estranho isso, né? Qual é a sua opinião? Independente se você concorda ou se você não concorda, respeitando uns aos outros, deixe o seu comentário aqui. Deixe até mesmo o seu like, o seu joia, e vamos orar a favor do pastor André Valadão. Na minha opinião, isso é um inferno que se levantou, uma perseguição, algo combinado, algo contratado, algo de revolta, algo de nervosinho, porque ele vem batendo 30 dias aí, em uma militância, e vem falando a verdade, e agora, aproveitam outros lugares de comunicação, e vem distorcendo a família, até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo, até a próxima live, a próxima oração. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz, do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Música Música Música